Essa é a Funk Fluente Quem não conhece tá sem internet, pô Só queria ter um motivo pra sorrir de verdade Mas a tristeza vem de longe e bate Penso em tudo que cê jogou fora Eu tô pelas ruas, eu e a saudade Cê não notou, eu amei de verdade Vai ser musco, eu beijei outra parte No candeeiro reflete a retina Tentando dormir, lembrando na sua face O seu batom ainda tá na Versace O seu perfume ainda para na house Não tô sozinho porque eu sozinho Lembro de você e me dão e foge No de balada, ensona, sereno O multimídia é a nossa canção Copo com isca, acompanha a cabala Que deixa na brisa e te dá mais tesão Hoje elas vai sentar Só as do Pix gravotão Vai se amarrar Hoje cê tá com o tubarão Vive pra não chorar Tentando alinhar o elo forte Não tem como amar Cê vai sofrer como de poche A tal da velar Conhecida de catamoço O resto é poucas E poucas Só queria ter um motivo pra sorrir de verdade Mas a tristeza vem de longe e bate Penso em tudo que cê jogou fora Eu tô pelas ruas, eu e a saudade Cê não notou, eu amei de verdade Vai ser musco, eu beijei outra parte No candeeiro reflete a retina Tentando dormir, lembrando na sua face O seu batom ainda tá na Versace O seu perfume ainda para na house Não tô sozinho porque eu sozinho Lembro de você e me dá um enfoque No de balada, ensona, sereno O multimídia é a nossa canção Copo com isca, acompanha a cabala Que deixa na brisa e te dá mais tesão Hoje elas vai sentar Só as do Pix gravotão Vai se amarrar Hoje cê tá com o tubarão Vive pra não chorar Tentando alinhar o elo forte Não tem como amar Cê vai sofrer como de poche A tal da velar Conhecida de catamoço O resto é poucas e poucas e poucas E aí